Foi muito rápido, o Mael conversou comigo, conversou com o Hebson, eles tinham um projeto e a gente abraçou esse projeto de uma tal maneira que eu não pensei duas vezes. Para ajudar o próximo, a gente vem com os braços abertos, vem com o coração para ajudar mesmo. Porque eu já passei dificuldade e eu sei como é que é, não ter um prato de comida, não ter um arroz, não ter um feijão na mesa. Então esse evento que a gente está fazendo aí é para eles, para essas pessoas que não têm, agora final de ano, não ter um prato de comida, passar com a sua família. E eu fico feliz de estar participando, convidei alguns amigos, queria convidar muito mais, mas não pude trazer mais gente, mas os que vieram vieram de coração, de braços abertos para ajudar. Esse evento que a gente está fazendo, eu creio que vai ser o primeiro de muitos, junto com o Hebson ali, com o Mael. Eu agradeço a oportunidade aqui desse campo aqui maravilhoso, está sendo um espetáculo e eu creio que daqui para frente as coisas vão melhorar, vão acontecer e Deus vai fazer.